Olá pessoal, aqui é o Rafael Laian e hoje trago-vos os momentos mais tristes dos animes. E bem para todos, arrebentem já os likes se vocês gostam realmente de animes, digam também quais foram os momentos mais tristes dos animes para vocês, ok? Mas antes, se vocês quiserem comprar figures, por exemplo, Dragon Ball e dos outros animes, está aí na descrição, PT Capsule, a nossa parceira, onde vende figures não só de Dragon Ball, mas de outros animes também. Por exemplo, tenho aqui o do Goku Rosé, Super Saiyan Rosé, muito bacana, reparem bem, está muito bacana. Se vocês querem ver o vídeo com mais detalhe com outras figures, também está aí na descrição, ou também podem procurar no canal, está aí só a dizer, PT Capsule, depois aqui o vídeo onde vocês podem ver com mais detalhe as figures, não é? Portanto, sem mais uma vez lá, começar. Então o primeiro momento triste foi Dragon Ball, já para começar foi Dragon Ball, ok? Estes foram os momentos tristes para mim, portanto, o meu primeiro momento triste foi do Dragon Ball Z, onde aparece o Goku da saga do Cell, vocês não recordam da saga do Cell, onde o Son Gohan, ou Gohan, transforma-se em Super Saiyan 2, ok? E depois dá uma carga porrada do Cell, e o Gohan, digamos mais ou menos estúpido, ele não quis matar logo o Cell, ele fez questão de brincar o porco com o Cell, não é? Então o que é que faz? O Cell joga sujo, como é que ele faz? Ele vai-se arrebentar, vai-se quase explodir com o planeta, portanto, o que é que o Goku faz para salvar a Terra? Ele vai fazer teletransporte para o planeta do Caio, ok? E ele vai morrer, como é óbvio, ele vai-se matar para proteger o planeta, o Gohan, o Trunks, toda a gente, e esse foi o momento triste. Atenção, se vocês ainda não ouviram alguns arimes que eu estou a citar, cuidado que vai haver muito spoiler, acho que é melhor vocês não o verem, tá bom? Claro que foi, o que é que é o vapor, o Corpo? O que é o過來 é que o Goku está voando? Talvez que você desejou, você nunca di craziest desejamento de esse futuro, porque é mais isto que tudo possa avivar. Vamos juntos! O que é? Dê-me que não. Dê-me que não. Sempre que eu estou fazendo isso. Tchau, comida. Gogo! O que é? Gogo! O próximo anime é Attack on Titan ou Chingeki no Kyojin em japonês. O momento triste basicamente é logo no primeiro episódio de Attack on Titan onde a Eren e a Mikasa perdem a mãe. O Eren ficou frustrado, não é? A mãe ficou presa no meio da destruição da casa onde estavam lá os titãs a destruírem praticamente tudo e a mãe não conseguiu sair e chega lá o Homem de Bigode, já me esqueci esse nome do Homem, Fónix, o Homem vai salvar a Mikasa e o Eren, mas ele de repente era para atacar o titã, mas quando viu o titã fugiu, nunca paga, nem disse, pensou eu não vou conseguir derrotar este gajo. E ele resgata a Mikasa e o Eren a fugir e o Eren vê a mãe a ser comida pelo titã, Fónix, essa cena marcou-me o Homem, é muito macabro, é muito forte a cena e é muito triste o Eren perder a sua mãe, vejo aí o momento. Que eu faça me contrai! Ahi! Oi! ハンネスля! Onde que aconteceu!? זgaparam-gum capta… Já me możeru! Proximamente é o anime One Piece, sim, eu ainda vejo One Piece. Este momento triste, já muitos já conhecem, é o momento onde o Ace morre. É muito marcante e muito triste. O irmão do Luffy morrer nos seus braços. É um momento muito marcante. Vejam. Ah! Próximo momento da série Naruto. E vocês já sabem quem é. É a morte do Jiraiya. Que cena meu! Exatamente. A morte do Jiraiya foi um momento muito triste porque foi quase um pai para o Naruto. Quase, ok? Avôs, não sei. Ele tratava-o como um parente, ok? O Naruto tinha muito carinho pelo Jiraiya. E o Naruto reconhece como é que o Sasuke perdeu os seus pais. E foi a partir daí que o Jiraiya, quando morreu, o Naruto reconheceu o sentimento de perder alguém mesmo. Ele nasceu, mas reconheceu os pais. Ou seja, os pais já infelizmente morreram. E ele não sentiu isso porque nasceu, não é? Quando morreu o Jiraiya, ele ficou muito triste, como é óbvio. Portanto, vejam o momento. Tei que não sai... Você estava sensibilizando de um papa, mas reconheceu os pais em calendamentos. Não seja, isso entrou... Você está aleatando... Você está gritando... Se ele entrou não se sentiu. Não é? Não é porque... Se ele entrou em classe, você diz que a VINADOIsera é um relatório para ser colegas. Isso está� de um todo para o seu santo e é decisivo. Você está agora? Não se esqueça. Isso foi o que eu escolhi. O que você fez? O que você fez? O próximo anime é Full Metal, Alchemist, Brotherhood. Eu ainda não vi todos, eu parei e fui ver outros animes. Ainda vou acabar de ver. É um momento muito macabro e muito triste. Onde a Nina, um filho ou uma filha, aliás, uma filha de um senhor, já não esqueci o nome, não me recordo. Desculpem, eu vejo muitos animes ainda. E essa Nina tinha um cão, ok? E o cão e a Nina gostavam muito de brincar com o Alafonso. Acho que é Alafonso. Brincava muito com ele, ok? Brincava muito com ele, gostavam dele. Chegou uma altura onde o pai era maluco, fazia-se experiências. E, man, acho que vocês já adivinharam. O cão mais a Nina. Vejam aí o momento. E a Nina. E a Nina. O cão. E a Nina. Aqui está, o príncipe. Outro. A simplesmente letteral do conhecimento do outro, ajoutou. O que é a Nina. E 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 a Nina. Edu... Guado... Edu... Guado... Edu... Guado... O... Lita... Próximo anime, não sei o que foi isto, mas pronto. Assassination Classroom. É o polvo amarelo. Toda a gente já sabe. Curti muito o anime, está muito para cada ideia, mas a cena final foi mesmo triste, onde a Nagisa teria que matar o Koro-sensei. Porque o Koro-sensei e a turma tiveram carinho um do outro, uns dos outros aliás, deram muito carinho, sentiram muito o Koro-sensei e o Koro-sensei à turma, tiveram muito ligados, apesar que o Koro-sensei ia destruir a terra. Provavelmente não sei se ia destruir, mas sentiram uma ligação muito forte e a Nagisa de teria que matar. Foi muito forte. E é isso. Foi um momento muito marcante mesmo. Vejam aí. o Koro-sensei Sim. O Koro-sensei o Koro-sensei ao Sasuke. Ou seja, o Itachi mostrou as memórias ao Sasuke daquilo que ele sofreu e foi um momento muito marcante porque o Itachi no final diz sempre também e depois morreu, como é óbvio. Foi uma cena muito marcante. Vejam aí. o Koro-sensei o Koro-sensei o Koro-sensei o Koro-sensei do Koro-sensei e não e também todas delas sequência fez ele por último momento É Dragon Ball Z novamente e foi do Vegeta, Majin, onde o Vegeta está a lutar contra o Majin Buu e ele teria que fazer um ataque onde ele teria que também morrer e ele diz para todos cuidarem bem, para o Trunks cuidar-se bem e ele morre. Foi um momento também triste. O último momento e este momento, perdidos, isto é que é o que eu quero dizer. É estranho, eu sinto vergonha de dizer o que eu tenho para dizer. Este momento fez-me chorar e para muitos esse momento pode chorar muito ou não, pode dar muito sentimento a vocês, mas para mim não me deu. Porque isto, o anime One Piece, já estou a dizer qual é o anime. O anime One Piece há momentos que há muitos reais da vida, há certas lições de vida. Há uma delas que é o Sanji. Nunca deites comida para o lixo. Come, dá alguém, não me deixes para o lixo. Porque o Sanji sofreu, ou seja, o Sanji não tinha comida. Ficou todo anorético, ok? Não deitou nenhum grão fora. Nunca se deita nada de comida, ok? É pecado. Normal, é pecado. Ok, acabou. E este momento foi um momento que me fez chorar porque tem a ver com racismo, discriminação, bullying. Estou a ver isto registrado. Foi a cena do Chopper. Man. Do viado, exato. Do viado. E ele sofreu muito a discriminação de outras pessoas e batiam, etc. E chegou a uma altura, vi a história toda, estava a sentir muito triste, que o doutor tinha uma doença, certo? E essa doença, para ser curada, tinha que trazer um cogumelo e o Chopper fez tudo por tudo, puxar o cogumelo. E ele ficou num estado muito agressivo. Vejam, vejam esse momento. O que é isso? Dr. Eu estou desculpando. Desculpando. Eu estou desculpando. Eu não estou desculpando. O que você está? Kino. O que? O que? Só para mim. O que você está por mim? Vá. 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 E bem, portadoras, peguem então gostado aqui dos momentos mais tristes dos animes, ok? Esta é a minha lista dos momentos mais tristes, aqueles que deixaram triste mesmo. Digam nos comentários também para saber quais foram os vossos momentos tristes dos animes, para ver, etc, ok? Para saber um pouco de vocês, seria mesmo nice. Portanto, deixem-vos super like. Partilhem com os vossos amigos. Para os vossos amigos também participarem nisto. Dizerem quais foram os momentos mais tristes dos animes. Portanto, é isso. Partilhem com os vossos amigos que isso ajuda muito mesmo. Seguem nas redes sociais, estão todos aonde? Na descrição para não perder nenhuma atualização. Também para ficar aqui a paro de tudo. E inscrevam-se para partilhar-se aqui à nossa família dos fedores que é sensacional. Então é. Muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.